Olá, meus amigos cabeleireiros, é um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Marianos Internacional. Estou aqui hoje para mostrar um produto maravilhoso que está agora no mercado, está entrando no mercado, uma empresa de Rondônia, na Amazônia, está lançando um produto de redução de volume, muito bom, muito legal. Esse produto foi testado na academia, aqui, por 50 acadêmicos, e fizemos uma reunião, todos nós aqui estamos aprovando esse produto. Visitei a empresa em Rondônia, e o técnico, o químico e o diretor da empresa me garantiu que esse produto é feito de óleo de pupunha da Amazônia e Guaraná da Amazônia. Então, o princípio ativo me agradou muito e o resultado me agradou muito. Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês esse novo conceito de escova progressiva aqui no Brasil. É um produto, o nome é Vita Amazon. Vita Amazon, uma indústria de cosméticos situada em plena selva da Amazônica, em Rondônia. Vita Amazon Vita Amazon Baby, try to understand You control me to the end I can't make it through without you Things around me passing by Baby, never say goodbye It could be so fatal for me You're my only reason You're my only reason You're my only reason To live You're my only reason You're my only reason To live Baby, never say goodbye I can't find Ready, learn Go either When I wake pick you up I'm my only reason To live That can't You're my only reason To live Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.